Fala rapaziada, beleza? Vamos começar mais outra visão topzera aqui pra vocês, o vídeo de hoje, mano. Já deixa muito like, se inscreve no canal, eu vou estar voltando com o músculo de lenda, ó. Aqui tem o Corona e a DEM, tá ligado? Ô, mas vai voltar com o músculo de lenda. Porque eu quero parar de um pouco, porque tá falando. Aí nós vamos voltar nessa casa aqui, só pra falar que voltou mesmo. Ela tá novinha e quando for de noite nós vem de novo, se você tiver coragem. E aqui é a minha nova namorada, né? Então, mano, vamos bater 100 likes nesse vídeo. Como o ano do vídeo chegou quase 100 likes, se bater 100 likes a gente volta de noite. E bora lá. Pessoal, como vocês viram, mano, naquele vídeo? No dia que nós tínhamos vindo aqui, com uma vassoura, um copo e uma garrafa d'água. Vamos ver se ainda tem isso, ó. Tem um copo aqui, mostra mais. Ó, tem um copo. Porque eu não sei nem se eu pego, não. Tem a garrafa d'água e tem a vassoura, ó. E eu acho que nem que sai nada. Sai não. E aí, eu peço. E, mano, não tinha um problema aquele dia, tá ligado? Que o meu nome, o meu nome. O meu nome, o Fábio comentou. Isso que dá pra comer, porque nós pensávamos que tinha alguém aqui dentro. Se nós entrassemos e tivesse um louco aqui dentro, ele ia dar merda, né? E outras coisas aí também, ó. Agora é isso aí, sai água. Sai água. Isso daí, sai água. Quando nós vêm aqui, ó. Isso daí, que dia, você vai fechar a porta. Tem uma coisa de comida. Então, você fica aqui gravando. Fica aqui gravando. Eu vou lá no rumo. Eu vou ver o que tem. Se der barra. Ó, 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 meu Deus. Eu vou lá no rumo. Se der pra nós ir. Aí, eu vou lá. Se der pra nós ir, eu chamo vocês. Espera aí. Deixa eu ver. Ó, e esse carro tá lindo, Fábio. Tá limpinho, tá ligado? Não é cara de casa abandonada, né? Então, eu vou lá no rumo. Mano, aqui é cheio de mato, tá ligado? E tem cachorro latindo ali. E aqui do lado tem um baita que é um cartão alemão, filho. Vem, vem. Cadê o Will? Cadê o Will? Vem, filho. Ó, o medroso lá com medo. Eita porra, viado. Que merda é isso, chão? Olha o tamanho, viado, dessa área mesmo. Grava aqui, grava aqui. Olha o tamanho da aranha, viado. Quem? Para, para, para. Que merda, vai? Vamos lá. O que é isso? O que é isso?